Olha só, editor de planilha Microsoft Excel versão 2019, quais são os elementos que a gente tem aí que observar já de cara quando trabalha com esse formato de programa? É a sua estrutura. Quando você utiliza um editor de planilhas, principalmente o Excel, ele traz uma nomenclatura diferente para o tipo de arquivo que você vai estar utilizando. Você não trabalha diretamente com um arquivo chamado planilha. O arquivo que o Excel utiliza, ele denomina pasta de trabalho, porque justamente esse documento, essa estrutura, não vamos chamar documento porque documento é do Word. Você vai estar trabalhando com uma estrutura que aqui é tomada por mais de uma planilha. Então você pode ter mais de uma? Sim. Aqui alguns cuidados. Se você pegar as versões mais antigas do Excel, você vai pegar lá as situações em que você abriu o documento e de cara esse seu arquivo, melhor dizendo, pasta de trabalho, ele tinha três planilhas já de pronto. Então você abriu o programa, já tinha três planilhas. Nas versões mais recentes, desde 2016, quando você abre o programa, 16, 19, agora, você vai abrir o programa com uma planilha apenas, como era dentro do LibreOffice Calc já há muito tempo. Então você abre o programa com uma única planilha e ali a partir dela você pode ir criando outras, inserindo outras planilhas do documento. Não há um limite numeral para a quantidade de planilhas. Se você for inserir planilhas, você pode inserir várias planilhas no seu documento. O que conta, na verdade, é o tamanho do arquivo. Então é basicamente o tamanho do arquivo que vai limitar a quantidade de planilhas. Por quê? Se você criar uma planilha vazia, você vai criar mil planilhas ali com facilidade. Agora, se você for querer criar planilhas repletas de conteúdo, com muitas fórmulas, gráficos, estruturas misturando em tudo quanto é célula, você vai perceber que ela vai ficar carregada. Então, encher uma planilha de conteúdo, você vai conseguir criar poucas planilhas com a quantidade de conteúdo muito grande dentro do seu editor de planilhas. Então é o tamanho do arquivo que acaba limitando isso. Beleza? Então, o que você tem é um arquivo chamado pasta de trabalho. Porém, se você pegar uma questão falando, olha, tem uma planilha do Excel. Não há problema em falar nisso. É principalmente quando você tiver questões que vão acabar insinuando, cobrando diretamente ou não a respeito aí do LibreOffice Calc. Porque aqui você tem um nome pasta de trabalho, enquanto que lá dentro do Calc você tipicamente chama de planilha. Então o nome do arquivo, ele muda, tá? Então aqui você está trabalhando com um arquivo que tem a extensão xlsx, que é desde 2007 já com essa extensão de arquivo. Esse é o formato padrão do documento que você tem. Aí você tem o modelo aqui também, assim como dentro do documento de texto você tem lá o dotx, aqui você tem o xltx. Lembrando justamente que esse t, ele provém de template. Ou seja, você tem aqui justamente a ideia de um modelo, um arquivo que vai servir de exemplo e com formatações que vão ser utilizadas para a partir delas criar algum conteúdo. Os formatos de compatibilidade. Aqui eu listei apenas alguns. Por exemplo, os formatos ODS, ou seja, o formato de arquivo que vai lembrar você lá do LibreOffice Calc. Lembra que o S aqui vem de spreadsheet, ou seja, de planilha em inglês. Então o xlsx, você tem aqui justamente o S indicando a ideia de planilha em inglês. Muito cuidado com isso. E o xls aqui, da versão 97 até a versão 2003 do Microsoft Excel. Então muito cuidado com isso. Mas além desses formatos de arquivo, nós temos outros. E principalmente destes outros, eu acho que cada um deles tem um destaque que merece ser dado. O arquivo CSV é o arquivo de colunas separadas por vírgula. Esse arquivo, ele é muito útil, por exemplo, quando sair o resultado do seu concurso e você for buscar o seu nome lá na lista dos aprovados. Então, aquela lista normalmente não é muito prática. Uma possibilidade é você fazer o que eu faço quando sai os editais. Basicamente, eu estou ali fazendo isso. Você pega lá a lista bruta, limpa ela, coloca ela dentro de um arquivinho de colunas separadas por vírgula e aí importa ela para dentro do editor de planilhas. Assim, vai ficar fácil você trabalhar na forma de planilha, consultar, classificar os dados, muito mais fácil do que olhar para uma tabela em ordem alfabética, como normalmente é divulgado pelas bancas. Então, cuidado. O arquivo CSV de colunas separadas por vírgula, ele é muito útil para fazer essa migração de plataformas em termos de aplicações. Ah, eu tenho algo que está no Excel, eu quero trabalhar com isso em um banco de dados e assim por diante. Então, você consegue fazer essa migração de sistemas usando o arquivo CSV. Ele é um arquivo bastante útil nisso. Em relação a HTML e HTML, saber que você pode criar páginas na internet usando o Excel. Sim, claro, dadas as suas particularidades, mas com estrutura de planilha. Mas você consegue criar sites, aí sim. O arquivo XML também é bastante recorrente nas provas. Fala, olha, eu consigo salvar arquivos no formato XML. E o PDF, saber que você pode criar ali a partir da sua planilha documentos em PDF. Só lembrar uma coisa. Por padrão, quando você está trabalhando com uma planilha dentro do seu editor de planilhas, ela tem a finalidade mais de plotar dados, gerar os gráficos, dispor um conjunto de informações de uma maneira mais ampla. Ela tem toda uma disposição que é mais útil para telas. Ou seja, você dispor ali uma tela mais ampla. Para impressão, ele não é muito útil, não. Ah, eu quero gerar uma planilha para imprimir. Dá, só que você tem que ter o cuidado de ajustar a sua visualização, ter noção do que vai aparecer em cada página da sua impressão. Assim, fica muito mais fácil você estar trabalhando com ele para imprimir. Porque na prática a ideia não é imprimir efetivamente. Então tem que ter esse cuidado na hora de utilizar esse cara, principalmente porque você também pode estar gerando arquivos em PDF. Agora olha só, quando você trabalha com um editor de planilha, o que é que você vai estar trabalhando? Então você tem aí que entender alguns pontos. Então antes da gente ir para a tela e olhar essas características, vamos olhar esses elementos básicos. Então a ideia dos arquivos, como salvar, como criar documentos. Então vamos olhar primeiro para a estrutura funcional do programa. Aí a gente vai para a tela. A estrutura do programa são várias planilhas. Tá, mas o que é cada planilha? Cada planilha é uma estrutura que pode ser definida como um reticulado. Ou seja, ela é composta por linhas e colunas. Essas linhas e colunas são fixas. É aí que está o ponto crítico. A quantidade de linhas e colunas será sempre a mesma dentro do editor de planilhas. E de modo que você vê lá que o número total de linhas é sempre de 1.048.576 linhas. Professor, eu tenho que decorar isso para a prova? Dependendo qual prova você vai pegar, eles podem pedir isso na lata. Qual a quantidade? Além do fato que, como você usa sempre números para identificar as linhas de uma planilha, esse valor vai estar sempre visível para você. Você vai chegar lá na última linha e sempre vai ser 1.048.576. Decora essa desgraça. Pronto, mas é um número grande. Na pior das hipóteses, você lembra que matemática serve para te ajudar. É o mesmo que calcular 2 elevado a 20. Professor, eu não vou ficar fazendo 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 na prova. O que eu vou fazer? É, 2 a 20 é a mesma coisa que 2 a décima vezes 2 a décima, ou seja, 1.024 vezes 1.024. E 1.024 você tem que saber que é 2 elevado a décima, pelo amor de Deus. Então você tem justamente a funcionalidade que é identificar a quantidade de linhas. Tranquilo. Agora, em relação às colunas, que é um reticulado, são linhas de colunas. Por padrão, as colunas são representadas por letras. Isso aí é o padrão. Por que você vai perceber que é mais fácil trabalhar assim? Então você tem um total de 16.384 colunas dentro do Excel. Ou seja, 2 elevado a 14. Mesmo que 2 a décima vezes 2 a quarta, mesmo que 1.024 vezes 16. Ah, eles vão pedir a quantidade de colunas? Meio difícil. Mas pode aparecer qual é a última. Então a última combinação de letras que gere 16.384 combinações é a coluna XFD. Também, se você precisou usar 16.384 colunas, xfudeu. Então a ideia é que você lembre um pouquinho mais disso aí. Pode ser aí algumas características sobre essa planilha. A planilha pode ser renomeada. Se você vai pegar o documento ali, se você pegar as versões mais antigas do Excel, o documento, cada planilha era denominada plan. Agora, se você pegar a versão 2019, assim como 2016, o arquivo é a passo de trabalho, mas as planilhas são planilhas. Isso aí não muda nada. É só a padronização dele para ficar um pouquinho maior, porque ele está trabalhando com uma só, só por causa disso. Então, se você quiser, você pode mudar o nome? Sim, só tem que ter um cuidado. O nome de uma planilha, ele tem que ser único dentro da pasta de trabalho. Então, se você for renomear a planilha, aquele nome que você utiliza para ela não pode ser repetido. Beleza? Pode por número? Pode. Pode por número. Pode por espaço? Pode. Não é uma coisa muito indicada que atrapalha um pouquinho você depois. Então, coloca um sublinhadinho ali, coloca uma outra coisa. Mas você pode renomear as suas planilhas. Inclusive, para facilitar a organização, se você tiver muitas planilhas e até com nomes parecidos, você pode definir cores para elas. Então, por exemplo, eu tenho lá várias planilhas de balanço financeiro, e eu separo algumas lá com a cor vermelha, umas três vermelhas, duas azuis. Então, você pode separar por corzinha, para ficar mais fácil localizar o que você deseja. Você vai ver que, aparentemente, é bem sutil a separação de cores, mas dá para aparecer com mais detalhes essa estrutura. Tranquilo? Então, vamos dar uma olhadinha para o primeiro contato com a cara do programa antes de aprofundar aí nos outros detalhes que ele oferece. Então, olha ali na tela. Como é que você vai fazer? Você vai pegar ali na tela, abrir o Excel, e o que é importante aqui é justamente a primeira ação que você tem, o primeiro contato ao abrir o programa. Ao abrir o Excel, você já vai de cara encontrar aqui a estrutura de exemplos e os seus recentes, assim como é no Word. Então, ele mostra isso para você. Então, por exemplo, você que está estudando para o concurso, você tem lá os seus orçamentos mensais para poder se pautar até passar no concurso. Você pode organizar as suas tarefas de estudo. Posso pegar aqui mais modelos? Você vê que tem inúmeros modelos que servem à sua necessidade de aluno também. Então, você pode vir aqui nas categorias e procurar aqui dentro da categoria educação, plano de aula, organização de aula. Então, tem muitos. Isso aqui são materiais feitos por outras pessoas que você pode estar aqui justamente utilizando. Então, por exemplo, até planejador de projetos aqui. Vamos criar esse aqui de exemplo, só para você ter uma noção. Olha só. Ele traz tudo aqui para você. Inclusive, vamos ver se ele é dinâmico. Eu vou começar aqui no 5 e vou ter uma duração de 5 e o início real vai ser no 6 e a duração de 4. Então, 8. Então, eu posso mostrar aqui para você justamente isso. Você viu que ele foi pintando sozinho ali essas células? Pois é. Isso aqui alguém criou essa planilha para a gente. Alguém criou. Falou, isso aqui é algo que eu montei para organizar meus trabalhos. E estou compartilhando com vocês aí, quem tiver interesse. Então, você pode estar realçando aqui um produto. Ah, eu quero realçar o produto 5, beleza? Então, ele vai realçar lá a 5ª sprint que você tem. Ou algo do gênero, né? Depende de como você está utilizando isso daqui. Então, está aí a essência, o percentagem concluída. Ah, eu quero concluir 50% do meu projeto. Você viu que ele vai pintando bonitinho, né? Aí, a essência é essa. Usar essas formatações. Muito provavelmente, ele está usando aqui as formatações condicionais. E aí, você viu que tem um monte de regrinhas de formatação condicional, né? Então, está aí, pegando a partir desse exemplo. Ok. Vamos criar um novo documento. Vamos lá, no menu arquivo, novo. Para a gente poder trabalhar com ele a partir do zero, justamente. E dentro desse novo documento, o que você vai perceber? A ideia é de salvar o arquivo. Então, está lá, na barra de títulos. Vou até enfatizar aqui com a lupa. Você vai ver que na barra de títulos do programa, está lá, destacado, que você tem uma pasta. Porque é o nome dado. As planilhas estão aonde as guias da planilha? Aqui embaixo, ó. Planilha 1, indicada para você. Ok? Posso ir criando quantas planilhas quiser. Vai lá. Vou clicar um monte aqui. O problema é que clicar um monte aqui é meio complicado, porque eu tenho que clicar e ir para o lado. Clicar e ir para o lado. Mas você pode ir criando quantos for necessário. Não vai ser algo que vai te atrapalhar no dia a dia uma tarefa como essa. Ok? E aí você vai lá no menu arquivo, salvar como, ou aperta a tecla de atalho F12. A diferença com o atalho F12, ele já vai abrir direto para você a janela e a linha salvar como. Como o meu tema do Windows está black, ele vai jogar justamente essa corzinha preta. Lembrando que no 2019, tem a opção de colocar o fundo preto também para o Office. Ah, e na versão 2016 só tinha lá o fundo cinza escuro. Não tinha o preto. Para ter novidade. Então aqui você tem os formatos de arquivo que a gente trabalhou com alguns desses que ali estão. Lembrando aí justamente o arquivo CSV. Pode ver que tem até a diferença, né, do Macintosh para o MS-DOS. Ah, isso aí para nós na prática não vai fazer muito, muita diferença. Olha só, dá para salvar como TXT, separando ele por tabulações também. Então tem aí algumas situaçõezinhas, troca de dados entre banca de dados. Tem outros arquivinhos básicos. Mas o principal a gente já listou ali de modo geral, ok? Agora vamos às características citadas. Posso renomear uma planilha? Pode. Pode vir aqui embaixo e falar, ó, quero chamar essa planilha aqui de exemplo de aula. Então foi lá, deixei espaço no nome da planilha. Está aí para a gente utilizar. O que eu não posso fazer é criar outra planilha, né, posso dar um clique aqui de novo nela, para renomear, ou clicar com o botão renomear e criar outra com essa forma. Aí ele vai dizer, ó, não dá, você tem duas planilhas com o mesmo nome, não dá, tem que escolher outro. Por isso que as planilhas, por padrão, elas têm esse número aqui associado ao lado. Eu coloco um númerozinho ali justamente para indicar que é uma planilha diferente. Mas eu posso vir aqui e falar, ó, eu quero atribuir uma cor a essa guia. Então eu vou colocar uma planilha aqui e você fala assim, ah, eu vou colocar cor preto. Parece que nem mudou, né? É, mas clica do lado para você ver. Você muda de planilha? Aí sim. Aí você vai lá a cor da guia, você coloca lá uma guia vermelha, aí você fala, ah, você mudou com nada. É, mas olha ali quando eu tiro. Então ela vai mudar, vai deixar bem destacada. A diferença é que quando você clica em cima, como ela está selecionada, ela vai ser um pouquinho mais sutil, né, a cor que você utilizou. Você pode mudar elas de lugar, é só clicar e arrastar. Então você tem várias planilhas que fazem parte do mesmo arquivo que você vai estar utilizando aqui dentro, ok? Então muito cuidado com essas características funcionais. Em relação à quantidade de linhas e colunas, se você segurar a tecla Ctrl e apertar a setinha para baixo, você vai ir até a última linha lá do programa. Isso que eu estou com planilha vazia, tá? Então eu vou lá, linha 1.048.576. E a última coluna? A última coluna está aqui, ó, coluna X, F, D, para você identificar, ah, eu quero saber quantas são as colunas, tá? Você pode fazer isso aqui, ó, sacanagem, né? Mas você pode fazer isso aqui, contar ponto vazio, e eu vou contar a linha 1 inteira. Pronto, você tem 16.384 células dentro da primeira linha. Então a gente contou quantas estão vazias, né, de modo geral. Então a ideia é você encontrar esses dados aí. Mas aí a gente vem para outras características. Olha só, dentro da estrutura do programa, a gente utiliza como padrão de representação de dados da estrutura de célula, que é a menor estrutura lógica para a gente manipular. Dá para pegar dados assim, por exemplo, ah, eu quero pegar só as três primeiras letras de um texto de uma célula. Dá, possível por meio das fórmulas você fazer isso. Mas aqui, no modo geral, a célula é a menor estrutura de manuseio de dados. Então, você tem duas apresentações. A padrão, que é a que mais nos interessa aqui, justamente. Qual é a padrão? É aquela em que você já encontrou ali. As colunas sendo representadas por letras e as linhas sendo representadas por números. E uma vez usando esse padrão, primeiro identifica-se a coluna e depois a linha para representar o endereço de uma célula. Então, ah, eu quero a célula B3. Então, essa é a situação. Agora, existe como chegar ali no menu arquivo, opções do programa e mudar isso. Para quê? Para que você comece a identificar de forma diferente. Que você comece a identificar linha e coluna por números. Só que ao fazer isso, ao usar número também para identificar coluna, vão aparecer a letra LC para poder dizer, se você está falando que aquele número é número de linha ou número de coluna, e muda a ordem de representação, que por padrão era coluna linha, passa a ser linha coluna. Então, há essa situação. Como você pode perceber, não é uma coisa tão prática e trivial de ser utilizada, né? Pô, não é muito legal trabalhar assim. Por isso que o padrão é aquela estrutura. Então, você consegue utilizar esses elementos. Sim, para identificar uma célula. Assim fica muito mais fácil realizar cálculos com essas células. É essa a ideia, é esse o objetivo ao trabalhar com isso. Quando você usa uma planilha, além da finalidade de pôr os gráficos ali em tabelas, cuidado, que dentro de planilha, o conceito de tabela também existe. Então, você tem que ter uma leitura muito salutar na hora de pegar as questões. Por quê? Tabela do Word é uma coisa. Tem fórmulas, inclusive. Tabela do Excel é uma estrutura mais travada de planilha. Então, você tem a planilha como estrutura maior, toda essa lógica de manuseio. Mas você pode criar tabelas de dados dentro de uma planilha. Só que as tabelas de dados, elas são amarradas. Então, você tem algumas restrições. Por exemplo, a mesma fórmula tem que ser na coluna inteira. Você não pode ter, por exemplo, uma célula com uma fórmula de baixo com outra. Então, as tabelas de dados têm essas restrições básicas a serem utilizadas. E você tem ali formatar como tabela dentro do Excel. Então, muito cuidado com isso. Agora, o nosso objetivo é calcular as coisas. Não é isso? Então, se eu quero calcular, você tem aqui primeiro o que dizer para o programa. Olha, Excel, eu quero calcular. Por quê? Se você chegar dentro de uma célula do programa e digitar 5 mais 5 e apertar Enter, vai ficar lá dentro do programa escrito 5 mais 5. O programa não entende que você queria calcular aquela informação. Então, você pode fazer o quê? Você pode estar utilizando o 5 mais 5. Então, olha que maldade, né? Como que eu digo que eu quero calcular? Você vai lá e coloca um indicador de célula de absorção ou um indicador de cálculo. Na verdade, é uma banca mais especificamente que acaba usando essa expressão, célula de absorção. Nada mais é do que uma célula que vai fazer um cálculo, que vai apresentar um resultado para você de um modo prático. Então, o sinal do igual é o padrão. Então, cuidado. O sinalzinho de igual é o indicador padrão. E uma questãozinha maldosa. Toda a fórmula, toda a função dentro do Excel vai começar com o sinal do igual? Vai. Professor, mas você está me mostrando que existem outros indicadores. Eu sei que estou te mostrando que existem outros indicadores. Mas sempre vai começar com o sinal do igual. Eu já vou te mostrar o porquê. Então, padrão. O sinal do igual. Então, se você escrever lá igual 5 mais 5, apertar Enter, vai para o seu resultado. 10. Se você colocar lá mais 5 mais 5, esse mais o programa entende que ele é para indicar que é para calcular. Então, ele vai calcular o 5 mais 5. Porém, esse mais, ele some no Excel. No caso do menos, não pode sumir. Por quê? O valor positivo, eu não preciso representar o valor positivo à esquerda. Agora, o valor negativo tem que representar que ele é negativo. Então, olha só. O programa entende que você queria calcular com o sinal de menos. Porém, ele vai corrigir isso colocando o sinal do igual antes. Mas o menos continua sendo menos. Então, eu devo 5, pago 5 e fiquei zerado. O menos é negativo. Agora, esse cara. No 2019, muito cuidado. No 2019, você tem um arroba ali que é histórico do próprio Excel, que ele pode ser utilizado para fórmulas e funções. Mas no 2019, ele vai aceitar. Só que ele vai encher o saco. Ele vai falar, ó, peraí, peraí. Isso aí não é o que ela quer que deve ser utilizado. Usa o negócio certinho, tá? Então, ele vai fazer uso dessa situação. Agora, olha um detalhezinho. Há como desabilitar. Como assim? Desabilitar o indicador de cálculo. Imagina agora que você queira escrever na célula de modo que você quer colocar igual, 5 mais 5, e você quer que o igual fique visível. Se você só digitar ali e apertar Enter, ele vai calcular. Então, no Excel, há a possibilidade de você colocar aqui no começo um apóstrofo. Então, se coloca lá só um apóstrofozinho ali, ó, simplesinho, botou ele ali sozinho, coloca ele, não vai aparecer ele, mas ele vai desabilitar o indicador. Então, para qualquer um desses que você queira colocar um texto e ao invés que o programa calcule, você pode iniciar com esse símbolozinho gráfico aí, para poder trabalhar dessa maneira. Vamos dar uma olhadinha em como que funcionam esses caras dentro da tela? Então, olha ali, a telinha do Excel está ali disponível para você. Vamos aos exemplos. Então, vamos pegar aqui, ó, desde a primeira. Se eu só digitar 5 mais 5 e apertar Enter, o programa não faz ideia que eu queria calcular. Se eu colocar igual 5 mais 5, ele entendeu que você queria calcular e vai trazer o 10. Se você colocar mais 5 mais 5, ele entende que eu quero somar e trouxe o 10. Se eu colocar menos 5 mais 5, ele entende que eu quero calcular e traz o zero. Só que, olha só, as fórmulas ali presentes. Vou aumentar o zoom dos valores aqui, ó. Se eu selecionar essa célula, está lá, menos 5 lá disponível, lá em cima para você, ó. Se eu apertar aqui, nesse meu teclado aqui, deixa eu lembrar qual que era o atalho. Aqui. Então, ó, o atalho Ctrl e Crase, tá? Que seria o atalho para você utilizar aqui. Se a Crase estiver em cima, tem que usar o Shift, tá? Lembrando disso. Você tem aqui a opção de ver as estruturas de fórmulas. Então, está aqui, ó. Lembra que o primeiro eu só digitei 5 mais 5, o segundo eu coloquei igual 5 mais 5. Na célula A3, eu digitei mais 5 mais 5 e ele tirou mais e colocou igual. Na A4, eu digitei igual... Não, eu digitei menos 5 mais 5. E ele colocou igual ali mesmo assim para poder apresentar esses valores. Agora, vou fazer o contrário, né? Vou colocar aqui o apóstrofozinho ali, igual 5 mais 5. E vou apertar Enter. Ficou igual 5 mais 5. Apóstrofozinho. E coloco ali mais 5 mais 5. Ele vai entender que eu queria só escrever aquilo ali. E o apóstrofo some, tá? Agora, o carácter arroba. Você percebeu que no exemplo do quadro, eu coloquei para você o arroba com a função. Você até pode colocar ele com o endereço de célula e tal. O programa até entende, mas não é uma coisa muito interessante. E olha só. Quando eu coloco aqui, ele até sugere a função para você. Ele está entendendo que você está querendo trabalhar com a função nesse processo. Então, vou colocar ali, por exemplo, função soma. De a1 até a4, que a gente já trabalhou ali. Com essas células, já tem valores. Então, ok. Perceba que ele fala, ó. Não há mais suporte para essa fórmula em algumas versões. Na verdade, é o contrário, né? As versões mais novas é que estão querendo não usar mais. As antigas sempre usam. Porque isso aí é legado do Excel. Então, ele fala, ah, você quer ajustar? Ah, sim, aí você pode falar para não exibir novamente. Então, ali a formulazinha, ele substitui o arroba pelo sinal de igual. E da mesma maneira, a gente pode começar lá. Arroba, soma. Ah, e aí de a1 até a4. E aí vai ficar só essa estrutura. Beleza? Então, a ideia básica de trabalhar com esses cálculos mais sucintos, mais simples. Ah, eu apertei aqui, eu estava errado. Control T. Vou apagar tudo aqui. Na verdade, vou criar uma planilha. Vou usar uma planilha de outra aqui de exemplo para não poluir os dados. E aí, vem cá comigo para o quadro. Além disso, além de você estar trabalhando com os cálculos para dizer para o problema que você quer calcular, você tem que dizer que cálculo você quer fazer. Existem quatro tipos de operadores para indicar o que você deseja calcular dentro do editor de planilhas. Um destes, e básico, são os operadores aritméticos. Há várias formas de perguntas. Perguntando para você, olha, quais são os operadores aritméticos? São esses aqui no estado. Não há outros. São esses os operadores aritméticos. E como calcular? Fazer o cálculo de fato. Então, primeiro, a finalidade. A soma, tranquilo? Já veio o exemplo. Igual, 5 mais 5. Apertura entre oito e oito é lá o 10. A subtração. Igual, 5 menos 5. Então, o valor é zero. O asterisco, ele representa a multiplicação. Então, é o asterisco que vai ser utilizado para representar uma multiplicação, beleza? Então, você vai colocar lá. Igual, 5 asterisco, 5. Vai multiplicar o 5 por 5, vai aparecer lá o 25. Cuidado. Você não consegue... Se você pegar uma célula, selecionar ela e apertar o asterisco, vai inserir o asterisco. Agora, se você selecionar uma célula e apertar o barra, não vai funcionar. Porque o barra, por padrão no Excel, ele representa a tecla Alt para essa situação. Então, se você clicar numa célula e apertar a barra, é a mesma coisa que apertar a tecla Alt. Então, vai fazendo em paralelo aí no teu computador, né? Então, você tem aqui a barra. A barra, como operador, é a divisão. Então, você tem lá 5, igual, para indicar o cálculo, 5 barra 5 é 1. Mas, cuidado. Quando você tiver uma divisão por zero, não existe divisão por zero. Portanto, nesta situação, o programa vai apresentar para você um erro de divisão por zero. Aparece lá o Sharp, divisão por zero e a exclamação, porque ele tem a certeza. Ele está afirmando para você ocorrer uma divisão por zero. Há outros erros que o programa fica meio na dúvida. Ele fala, será que foi um erro no nome? Aí, ele coloca uma interrogação, porque ele não sabe exatamente se é aquele o erro. Pode ser outra coisa. Então, quando ele não tem a certeza do erro, vem a interrogação. Quando ele tem a certeza e vem com essa exclamação, ele fala, ó, está errado ali, beleza? Então, erros de divisão por zero. Se em qualquer coisa, você tiver uma divisão por zero, parte ali da função em alguma... Mesmo que você faça ali zero vezes 5 dividido por zero. Ah, é zero vezes qualquer coisa. Tá, mas tem uma divisão por zero? Vai dar erro de divisão por zero, beleza? Potenciação. Representada pelo acento circunflexo. Cuidado. Você vai escrever lá a base, o acento circunflexo e a potência. Essa é a sintaxe de escrita. Você vai escrever e o programa vai entender o quê? Ele vai entender que você escreveu aqui 2 elevado ao cubo. Ou seja, base e a potência, que é 8. O que é diferente de escrever 3 elevado ao quadrado. Então, a ordem faz diferença, sim, porque é base e depois a potência. Então, você tem ali 3 ao quadrado, 9 como representação, beleza? O outro operador, e mais sacana, é a percentagem. Percentagem é um operador unário, ok? O que significa unário? Quer dizer que é só ele o número. Não tem outro número. Se você pegar aqui soma, subtração, multiplicação, divisão, até potenciação. É de um número com outro. Então, eles têm dois números. Tionário. Aqui é só um número, unário, beleza? Então, se escreve na célula, igual 50%. Só assim. Você tem que lembrar da seguinte regra. Toda vez que aparecer o sinal de percentagem, entenda e substitua ele, pelo menos para fazer os cálculos, por uma divisão por 100. Minha lei representa isso. Algo por 100. E é isso você calcular. 50 dividido por 100, você tem 0,5, que é o resultado presente na célula. Agora, atenção. A banca vai cobrar de você a precedência. De duas formas. Ou na lata, ou ela vai jogar uma fórmula e pedir para você calcular. Então, cuidado. Sempre pensar que primeiro você identifica os valores negativos. Depois você vai para o próximo operador, unário, que é a percentagem. Depois a potenciação. E por fim, multiplicação e divisão. E ainda, depois, por fim seria isso, né? Soma e subtração. Aí é que tá. Multiplicação e divisão têm a mesma precedência. De tal modo que... Olha esse primeiro exemplo. Se eu tivesse a formulazinha, 3 às críticas com 9, barra 3. Tanto faz. Sempre vai dar o mesmo resultado. Se eu multiplicar primeiro, 3 vezes 9, 27. 27 dividido por 3, dá 9. Agora, se eu, em vez de multiplicar, tivesse falado assim, ah, tanto faz a ordem, né? Porque é a mesma precedência. E se eu dividir primeiro? 9 por 3 dá 3. Vezes 3 dá 9. Então, tanto faz a ordem que você fizer o cálculo aqui, você vai ter 9 como resultado. Por quê? Essa expressão nada mais é do que você escrever isso aqui, ó. Aí é que tá a maldade da questão. Você tem o 3 em cima e o 3 embaixo. Você fala, ah, eu passo a vara no 3. É, olha o próximo exemplo. Próximo exemplo, você tem 9, barra 3, vezes 3. Aí vem lá uma pergunta. Isso aí dá 1 ou dá 9? Cuidado. 9 dividido por 3, 3. Vezes 3, 9. Mas e se você resolver multiplicar primeiro? Ficaria 3 vezes 3, 9. 9 por 9, 1. Ih, então quer dizer que pode dar 1 ou pode dar 9? Não, só pode dar 1, valor. Se você calcular corretamente. Então, na dúvida, tem operadores de mesma precedência? Você resolve no sentido da leitura. Da esquerda pra direita. Então, se eu primeiro fazer a divisão, vai dar 3. Multiplica esses 3 por 3, dá 9. Isso aqui, matematicamente, é isso aqui. 9, que está sobre 3, multiplicando 3. Então, essa expressão, ela vai ser escrita assim na matemática. Aí você fala a mesma coisinha que você fez em cima. 3 em cima, 3 embaixo, passou a vara no 3. Aí você chegou no resultado. Mas olha só. Também tem isso aqui. Eu tenho uma divisão e uma potência. Quem que eu calculo primeiro? Ó, entre divisão e potência, potência tem maior prioridade. Então, calcula a potência ali pra você. Então, eu vou calcular a potência. Vai ser 8. E aí eu calculo 8 por 8, e a resposta vai ser 1. Então, olha a ordem de cálculo aí. Aqui, eu tenho que calcular o negativo primeiro. Porque vai ser menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2. Então, você olha, base negativa, potência par, o resultado vai ser positivo. Então, você sabe que esse 16 aqui vai ser um 16 positivo? Mas e se eu quisesse negativo? Como qualquer operação na matemática? Você usa os parênteses pra mudar a precedência. Então, você fala, ah, eu queria que desse 64 aqui em cima, naquele primeiro exemplo. E nesse aqui, eu quero que dê negativo. Então, eu coloco o parênteses. Faz primeira potência, potência vai dar 16. Depois, eu aplico o negativo. Então, ficou menos 16. Ah, mas aquele 8, eu quero fazer negativo. Então, você coloca assim, ó. Você quer fazer que ele dê o valor 64? Você fala, primeiro faça a divisão. Depois, pega o resultado dessa divisão. 4 elevado ao cubo. 4 elevado ao cubo, 64. Mesma situaçãozinha aqui. Se você quisesse que desse 1 como resposta, você teria que colocar 9 barra, abre parênteses, 3 asterisco 3, fecha parênteses, pra dizer que toda aquela multiplicação seria feita depois da estrutura. Na verdade, antes, né? Divide, multiplica primeiro pra depois dividir. Ou seja, vai colocar aqui no cantinho. Então, você coloca lá 9 barra 3 asterisco 3, em que você quer calcular primeiro o que está na multiplicação. Então, você coloca assim, multiplicou, vai dar 9. Dando 9 aí como resultado, aí pega e divide 9 por 9 pra dar 1. Então, muito cuidado com a ordem de cálculo. É só decorar essa regrinha aqui, não tem segredo. Beleza? Então, perceba que envolve todos esses elementos funcionais na hora de fazer esses cálculos. Muito cuidado com operações aritméticas. Pessoal, o que eu faço? Inventa a formulazinha e vai testando. Até você ficar afiado com essa ordem de precedência. Valeu? Então, é muito detalhezinho nessa área. Tchau, tchau.